Música Só lembrando que essa é a primeira vez que eu faço esse caminho indo para a Bahia Eu já vim por ele, não, mas eu já vim por ele, mas não fui Música Música E vamos forró Oi Música Quando chegar a manhã, que o sol me acordar e eu quiser provar daquele beijo dela Quando a saudade entrar pela janela, a tomar conta do meu coração E quando chegar a manhã, que a lua clarear e anunciar o fim do nosso amor Quando a saudade me cumprir de dor, que o beijo é pouco será eu sem ela Pra que solidão, se estando longe de você eu não me acho Se longe de você é água sem riacho, se o nosso amor não rima com separação Pra que solidão, se estando longe de você eu não me acho Se longe de você é água sem riacho, se o nosso amor não rima com separação Vamos cuidar do nosso amor, morena Pra que brigar se a vida é tão pequena Se o tempo passa, o tempo não tem pena Esqueça tudo e vem me ver Quero ouvir Vamos cuidar do nosso amor, morena Pra que brigar se a vida é tão pequena Se o tempo passa, o tempo não tem pena Esqueça tudo e vem me ver Música Música O estado do Rio de Janeiro, BR-393, mais pra frente a BR-394. O estado do Rio de Janeiro, 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 BR-394.